Olá pessoal, estamos em Arueiras, Paraíba, cidade do interior. Estamos a 170 quilômetros. Paraíba, na João Pessoa, e com mais demais cidades da nossa região, tem as suas características de ter a sua feira no sábado. O feira onde se localiza, no centro da cidade, e vem de tudo pessoal. Onde a galera se encontra aí, para fazer as suas compras, fazer a sua feira, e aproveita e reencontra aí os amigos, galera. E dizem que tem um precinho acessível aqui. A galera fala que o preço é bom, hein? Feira bastante grande, bastante movimentada. Como é que é? Porém, pessoal, todo esse cenário, a partir da próxima semana, a partir do próximo sábado, deixará de existir. É que essa feira passará por mudanças, foi reformado o mercado público da cidade, e todo esse povo, toda essa galera aí com as suas barracas, passarão aí para o mercado público, hein, galera? Vamos dar uma passadinha por dentro, conversar um pouco com a galera, fazer um vídeo diferente hoje. Só mostrar para que fique registrado como era esse lugar aqui em dia de feira. Porque essas imagens você não vai ver mais, hein, galera? Eu sou o Paulo, canal Não Fique Parado, mostrando o que se tem de bom na nossa região. Vamos dar uma volta e deixar essas imagens para ficar lá na lembrança, para ficar, valeu campeão, para ficar na recordação. É isso aí, pessoal, vamos dar aquela passada por dentro, vamos deixar essas imagens em registro, hein, porque a gente não vai ver mais essas imagens aqui, não. A partir do próximo sábado vai mudar por aqui, né, galera? Vai. Dizem que vão se mudar lá para o mercado público. Vamos com a galera aí. E aí, Fernando? E aí, Bobatão? Espera, está aí, pessoal, conversando com a galera. Vamos só registrar as imagens, porque esse cenário aqui vai ficar completamente diferente. E aí, campeão? Pessoal, a gente pega um pouco de som para vocês. Primeiro, a nossa roupidão é que a gente passou em quarta, quinta e sexta, fazendo a transmissão do campeonato da Boa Inês, e a gente perdeu um pouquinho a voz. E aí, irmão, se bora, se bora, galera. Vou só mostrar por aqui, vou mostrar devagarzinho, porque possivelmente essa galera aqui no próximo sábado já está marcada. Para o próximo sábado não está mais aqui. Todo esse cenário, pessoal, ficará completamente diferente. Aqui é rodoviária, está desativada a paratransporta. Eu não sei o que é que vai ter por aqui após esse pessoal se mudar. Eu não sei o que terá aqui após a mudança desse pessoal, galera. O que é que vai, o que é que o setor público se vai utilizar para outro meio. Vamos embora. Hoje a gente quer aproveitar aqui. E aí, tudo bem? Hoje a gente quer mostrar aqui, porque haverá grande mudança a partir do próximo sábado. Bom dia a todos. Bom dia a todos esperando, piadeiros, visitantes. Hoje a gente está fazendo aquela visita breve. Só mostrando as imagens. Pensando um pouquinho para a galera, né? Bom dia, meu irmão. Você vai se mudar para o mercado? É, se eu for roubo ele, né? É, né? É, se eu for roubo ele. Valeu, meu amigo. E aí, vocês se mudam também? Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus permitir, o sábado a gente estará lá. Aí, veja só, pessoal. Aqui, vocês sabem o que vai ter aqui depois da mudança, não, né? Não, não sei não. Obrigado, viu? Vamos embora, vamos embora, galera. Mostrando aqui o pessoal. Aqui, aqui funciona o açougue público. Esse pessoal aqui se mudará com certeza. Porque o açougue já funcionava lá no mercado público. Após passarmos no processo de reforma. Bom dia. Você se muda também para lá? Se desce que já está aí. Aí, a galera aí, ó. Então, o contato é se mudar, né? É, vai para lá. Se desce que não. De repente aí, pessoal, como são mudanças, Tem pessoas que já estão sendo adaptadas aqui e lá. Quando surge mudança, algumas pessoas ficam um pouco satisfeitas, Outras ficam um pouco satisfeitas. Mas são coisas que acontecem. E tudo o nosso pessoal se adapta, com certeza, rapidinho, né? Porque até porque aqui não existia feira. Antes o pessoal não vinha se mudar para aqui. Com certeza acharam um pouco diferente. Hoje já estão sendo adaptadas. Mas vamos embora. Vamos dar mais aquela volta aqui por dentro. Aqui é a rodoviária. E aí, meu irmão? Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. É isso aí, pessoal. Fazendo um vídeo hoje diferente, só mostrando bom dia. Vocês também se mudam para lá? E já sabe onde é que vai ficar? Então, tá certo. Valeu, valeu. Lá para o mercado público. É. É, tá certo. Obrigado, obrigado. Vai voltar aí. É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, campeão. E aí, José? Você também se muda para lá? Acho que com certeza de hoje é o último para lá. De hoje é o último para lá. Então vamos lá. E a gente vai estar por lá, fazendo a visita, ver como é que vai ficar o pessoal. Valeu, mano. Valeu. Vamos para aí, José. Só hoje, só dando aquela volta, dando aquela volta. Aqui é o açougue público improvisado. Esse pessoal, todos funcionavam lá no mercado. Porém, para se haver a reforma, precisou fazer aquela mudança, transferência dos ferrantes de lá para cá. Porém, esse pessoal volta o todo para o açougue. E vocês acham que lá vai ficar melhor para vocês? Até porque é todo lugar adaptado, né? Tá certo. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe vocês aí nessa mudança. A todos os galera aí. Bom dia a todos os arruerenses, os ferrantes. Vamos por aqui, galera. Dentro daquela volta, porque esse pessoal todo se mudava. Bom dia. Você já sabe onde vai ficar? Já tem a tarifa que vai ficar? Já sei, sim. É, você já funcionava lá antes? Já funcionava. Só que eu não fiquei em um lugar que eu trabalhava. Já ficou em outro lugar. Não só eu, com várias pessoas. Com várias pessoas, né? É. E um banco para dividir para duas pessoas. Um banco desse eu vou trabalhar com outra pessoa dividindo. Vai dar para conseguir um laço? Não, não é, né? Porque o certo era cada um ter um banco. Mas o espaço do carro não está separadamente, né? Não cabe. Mas você é esse etapa, né? Com certeza você só tem a gente aí, a galera. É, o certo era cada um no seu lugar, né? Mas fazer o quê? Tá certo. Daí a nossa reclamação, né? Porque o governo deve estar dividindo com outra pessoa, entendeu? Com outra pessoa. É, complicado. Tá certo. Que Deus abençoe aí a vocês, a galera toda. É isso aí, pessoal. Toda aquela volta por dentro. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês. Vocês já sabem onde vai ficar também. É, eu também. Aí está certo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Esse é o açougue. Adaptado, meu irmão. Fazendo aquelas compras aí para fazer aquele churrasco. Aí está certo. Valeu, campeão. Aquele abraço. Nossa, me baguei. Valdir, vai vender hoje o fiado? O fiado eu não estou vendendo nem o meu pai. Se ele estivesse livre, porque ele não pagava mesmo. Ah, mas pode pagar a fita da fita, não, né? Hoje, você é aonde? O pai sofreu muito para criar a fita, não pode pagar, não, né? Valeu, Valdir. Pessoal, a gente sempre brinca aí com o nosso amigo Valdir aí. Valeu, valeu. A gente aí se conhece bastante e a gente sempre dá essas brincadeiras aí. Valeu, meu irmão. Fica lá. Tudo muito bom, né? Tudo bom, né? Bom dia a vocês. Você sabe onde vai ficar no outro açougue? Já, já tem. No próximo sábado está todo mundo lá. Se Deus quiser. Valeu. E a gente vai estar por lá com vocês. Valeu, galera. A todos vocês aí, aquele pouquinho, aquele abraço. Pessoal, a partir do próximo sábado não terá mais nada aqui. Estará fechado, né? E o todo pessoal estará no açougue público e no mercado. Que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? E aí, amigão, valeu, valeu. Valeu, valeu. E esse é o cara que está sempre pegando aquele sacolé, picolé nos campos. Valeu, aquele abraço. Aquele abraço a todos vocês. E vamos se embora. Vamos dar aquela voltinha por aqui. Aqui o rapaz do peixe. O pessoal do peixe também se muda. Valdir, amigão. E aí, amigão. Vocês do peixe também vão se mudar? Eu não tenho. Vamos lá para ações públicas. Aí está certo. Valeu, valeu, galera. Valeu, meu irmão. Dando aquela voltinha aqui. É daí, pessoal. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. E se o cara vai querer com uma freia, o peixe dá promoção no peixe. No preço é aqui, né, campeão? Aí está certo. Vamos lá, papão. Não sei como esse mundo vai falar. Deixa eu mudar para lá, sabe, se você quiser. E já sabe onde é que vai ficar? Tá, sabe. É tudo organizado aqui, ó. Está tudo organizado aqui. Está tudo ok. Valeu, valeu, meu irmão. Que Deus abençoe aí essas mudanças aqui, Renato. Tudo certo para vocês? E é? Cava boa. A turma Lega aqui de Aroeiras. Para aí, meu pessoal. Agradecemos a todos vocês. No próximo sábado a gente vai estatuar. Vamos estar visitando o novo cenário aí da feira central de Aroeiras, né? E aí, nosso amigão aí. Já vendeu tudo hoje, hein, caralho? Então, manda a minha aí. Quinto hoje, tá? Quanto? Quinze reais, Paulo. Quinze reais. Deu uma queda ou continua? Deu uma quedinha. Deu uma quedinha, né? Vai se mudar também lá. Se Deus quiser. Já sabe onde é que vai ficar? Já, já. Todos já sabem todos os lugares. Aí está certo. Valeu, meu irmão. Vamos embora, vamos embora, pessoal. Essa torna, a gente está fazendo um vídeo diferente. Não estamos pesquisando o preço. Só não estamos nesse cenário, né? Porque deixará de existir. Você não vai mais vender aqui, não. Não. Você acha que lá vai ficar melhor para você? Acho que vai. Valeu, valeu. É isso aí. Obrigado a todos vocês. Olha, se for. E galinha, o meu tapão. Ela não perdeu tudo. Dez reais. Dez reais, a galinha. Dez reais. É isso aí, pessoal. Vem, meu irmão. Você também se muda, Paulo? Se muda. E a sábado é que vai ficando? Já. Aí está certo. Valeu, valeu. E acha que lá vai ficar melhor para você? Com certeza. Valeu, valeu. Que Deus venha abençoar a todos vocês aí, né? Valeu. É isso aí, pessoal. Quando eu quero a volta, hoje só mostrando esse cenário. Porque daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, você vai olhar e vai ter essa lembrança, essa recordação, hein? Olha aí, no canal não fique parado que vai ficar tudo sabado, tudo gravado. Mostrando tudo, galera. Vamos embora. Vamos dar mais aquela volta, porque vamos passar adiante, mostrar aquilo que não vai mais acontecer, aquilo que não vai ser mais possível a gente encontrar. Essa movimentação, esse povo aí batendo aquele papo, conversando a galera aí, vendendo. É isso aí, galera. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Deus sabe por vocês também se muda. Se muda, mas ninguém sabe se isso vai acontecer não. Primeiro a gente está vendo como é que vai ficar. Primeiro ainda é um processo longo, né? São muita gente, né? Porque lá, assim, a gente trabalha aqui com vários bancos. Lá os bancos é muito pequenos, não tem espaço, nem guardar nada lá. A diferença lá é que vocês vão poder ficar abertos durante a semana, né? Exatamente. Exatamente. Agora fica aberto se tiver alguém para abrir também, que ninguém sabe nem como é que vai funcionar não. É, com certeza. São mudanças, galera. E o pessoal vão ser adiante. A gente tem que ir primeiro chegar lá para a gente ver como é que fica. Vai ser bom. Vai ser bom. Valeu, meu irmão. Valeu, muito obrigado. Valeu, que Deus abençoe aí vocês nessa mudança. Eita aí, pessoal. Essa galera aí, ó. Curtindo aqui esse cara. Eita aí, irmão. Está chupando aquela manga aí, né, campeão? Aí está certo, pessoal. Pessoal, a gente morre nas feiras aqui, se tem que ir. Vamos aqui, ó. Chega aqui com a galera. Esse é o João Paulo aí do Espetinho. Estou vendo o que tanto aqui, campeão? JJ, Espetinho e Caipirinha. Eita, acaba animado. Ô, João Paulo, como é que fica com vocês? E se a questão da fronteira acontecem muito também? Todo mundo. Todo mundo que está aqui no galpão vai para o mercado a partir de sábado. E fica melhor para você aqui também? Com certeza, organizado, higienizado e tudo jóia. Valeu, valeu, João Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês, galera. Vamos naquela volta aqui. Eita aí, pessoal. Essa é a rodoviária, o esparto da rodoviária que está desativada. Desativada aí para transporte. E o pessoal, estava funcionando aqui a feira livre. A feira livre. Porém, todo esse pessoal que irão se mudar, bom dia. Você é a Bernadetta aí, que vende comida aí no precinho, né? É. Bernadetta, vocês também se mudam para lá? Vamos se mudar, né? Vamos se mudar. A gente não sabe onde vai ficar aqui, né? É. Vocês já sabem onde é que vai ficar, não? Não, você quer dentro, assim, no... A gente vai ficar na última parte. Na última parte, né? Lá em cima. Nossa, uma verdura lá. E vocês acham que para você fica melhor? Vamos torcer que seja, né? Vamos torcer que seja, né? É isso aí, pessoal. É uma incerteza, porque são mudanças, né? Grande mudança aí. E a gente não sabe como é que vai ficar. Mas que venha dar tudo certo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos se embora. Obrigado aí. Aí quando for, a gente toma avisando os clientes também para... Toma avisando os clientes aí que ele possa sentir. Que... Que o próximo sábado mesmo, para que não, né? É. Que vá lá para o mercado público, que a gente estando lá. Ficar em Deus, hein? E atender todo mundo com carinho lá. Aí você que pode ali tomar aquele café, vem aqui na farraca da Bernadette, hein? E o próximo sábado lá passou de fujo. É. E comer um queijinho também. Comprar um queijinho também. Obrigado, Bernadette. Obrigado. Ó o caba aqui, rapaz. Ele tá perto. Você sabe que é o pina grande. Rapaz, no caba aí, ó. Você sabe que é o pina grande. Eu tô perto da junha. O que ele tá fazendo isso aqui? É meu amigo da gente. Não vai acolher nada do hotel. Ó pra ele. Ó pra ele. Cadê ele, suspeitinho? Ó, mas tem aqui, ó. O que é o suspeitinho? E aí? Esse é o carne de boi e a linguiça suína. O que tá contando o meu pina grande? Custe três reais apenas. E é, cara? Tá barato. Promoção. Aqui é barato. É pra vender ligeiro. Ó o cabina grande. Desse jeito aí o pessoal vai vir. Que a gente tá vendo aí quatro, cinco, seis, dez. E ele tá vendendo a três real. A três reais. É pra vender ligeiro. Vai dar, mas daí sai. Latão, tá. Latão cinco reais. É por isso que nós estamos aqui vendendo. E ajudando aqui o amigo. Pra vender muito aqui, então fez bom, né? Com certeza. Aí tá certo. Valeu, obrigado a todos vocês. Obrigado, Bernadette. Pessoal, no próximo sábado a gente vai estar visitando o novo cenário da Feira de Aroeiras. Mudança. A gente pede desculpa a todos vocês. Estamos um pouco rouco hoje devido. O trabalho que a gente fez essa semana acompanhando o grande campeonato de futsal de Aroeiras. Não é, campeão? A gente acompanhou na quarta, na quinta e na sexta. E por isso a gente tá um pouco meio rouco aí. Mas estamos por aqui. Estamos por aqui, galera. E vamos embora. Pessoal, a gente tá só mostrando. Hoje é um vídeo diferente. A gente tá só dando aquela passada por dentro. Porque essas imagens irão ficar gravadas. E você daqui a dez anos, daqui a vinte anos, você irá visitar aí com certeza. E vai ver aí como era, como era esse lugar, como vai estar. Fazer aquela comparação. Não sei se o pessoal aqui também se mudam. Bom dia, meu irmão. Vocês também se mudam pra próxima? Ah, não sabe como ele vai ficar ainda. Acredito que não. Não sei como é que vai ficar lá. Acredito que todo mundo vai pra ficar próximo lá, né? É, o montão vai ficar aqui. O montão vai ficar aqui. Alguém vai ficar por aqui ainda? Vai, vai. Aquele cabralhete da Feira de Fara que vai cair de parê. E aí, meu irmão, aí o fiscal tá aqui, o fiscal tá aqui, o fiscal tá aqui, o pessoal tá com poeira. Esse pessoal todo aqui irão se mudar ou vocês não sabem ainda? Pode ninguém informar, mas eu até perguntei. O secretário disse, não, é pro pessoal do galpão. O pessoal do galpão? Sim. Falei com o Milton Tarnara também, ele disse, alimento no galpão, o resto pra cima. Pra cima, né? Mas lá tem muito espaço na rua, não tem aqui? Se ficar todo mundo da igreja pra cima, aí... Se ficar todo mundo da igreja pra cima, cabe. Todo mundo ok. Agora vai lá pra pra cima, pra cima, né? É, e fica todo mundo próximo do outro, né? Exato. Porque aí é uma feira muito grande, né? Porém tem muito espaço entre um banco e outro. A galera aí tem estratégica, né? Que com certeza vai conversar com todo mundo aí e deixar todo mundo satisfeito, né? Exato. Valeu, valeu. Valeu, obrigado aí a todos vocês, valeu galera. Obrigado aí, pessoal, aqui recolhendo a informação do pessoal. Pessoal, daqui pra frente se vende outras variedades, roupa, variedade em geral. E a gente não sabe ainda como é que vai ficar, como é que esse pessoal aqui vão ficar, se irão todos se mudar. A feira de Aroeira é muito grande, muito extensa. E porém fica esse espaço. É isso daí pessoal, vamos dar aquela continuada por aqui. A gente pede desculpa a todos vocês. E aí Germano, os amigão Germano, a gente pede desculpa a todos vocês. A nossa voz tá comigo, mas vamos por aqui, a gente não fica parado. E aí campeão, essa aí do mercado, eu ando pra ser campeão. Valeu, nosso amigo creme, bate o balão. É isso aí. Valeu, valeu, aquele abraço. Pessoal, dando aquela volta por dentro, só dando aquela passagem rápida. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero é ganhar. Valeu campeão, aquele abraço. É isso aí galera, valeu, 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 valeu a todos vocês. Pessoal, como a gente falava, só dando aquela volta por dentro, fazendo completamente diferente da forma como a gente faz, né? A gente batendo aquele papo com os comerciantes, hoje a gente tá dando só aquela volta, para que essas imagens fiquem aí em recordação, após as mudanças na feira que vem a ocorrer, né? Mudança de local, mudança aí do esperante, se mudando lá para o mercado público. que eu não sei se por aqui vai haver alguma mudança. A gente estará mostrando, visitando, nas próximas semanas aí, é a feira de arueira, porque mudança aí, a gente não sabe bem o que vai ocorrer, né campeão? Queira praça, a todos vocês, agradecemos a toda a galera aí de arueiras. Feira livre de arueira, grande feira pessoal. Grande feira, dia posto de sábado, na cidade da região, é isso. Quero um desses produtos por apenas 799, corre para a Rangel Móveis. É isso aí pessoal, esse é o mercado público, ao qual o pessoal irão se mudar, o pessoal da rodoviária, que faz a feira embaixo da rodoviária, vamos dar aquela passadinha, que está fechada hoje, mas no próximo sábado, vai estar aberta em toda aquela movimentação, todo aquele forro que a gente viu embaixo da rodoviária, estarão aqui dentro, o pessoal das carnes, da verdura, o pessoal se movimentando galera. Aqui vai estar bastante movimentado, hoje está aquela calmaria, aí no próximo sábado, a gente vai estar por aqui, vamos estar por aqui mostrando, essa mudança na feira de arueira. Vamos mostrar por aqui, está fechada, bom dia galera. Vocês estão aqui mesmo? Não vai ficar melhor para vocês? Vai abrir aqui, vai abrir aqui, na próxima feira, é aqui, já dia 19 é aqui. pessoal está fechado, mas na próxima semana estará aberto, aquele todo povo, aquela movimentação pessoal da rodoviária, estarão aqui, a gente lógico vai estar, dando aquela visita, pela primeira vez, pela primeira vez, no novo cenário da feira de arueira. Esse carro é animado, é o mototaco aí animado. é o melhor peixe da região, se encontra aqui, aí ó, aqui galera, e o mototaxista, pica o maior método aqui, valeu, valeu, a galera aí do mototaco, eita, caba animado, rapaz, turma aí animada do mototaco, valeu campeão, aquele abraço, valeu, valeu galera, canal não, fico parado, fico não, fico não, vamos embora, valeu campeão, é isso daí pessoal, um abraço para todos os mototacos de arueiras, valeu, aquele abraço, é isso daí pessoal, estamos nos despedindo do vídeo de hoje, hoje foi um vídeo diferente, não foi aquela visita completa, apenas mostrar o lugar, para que essas imagens fiquem registradas, eu não sei como é que vai estar aqui no próximo sábado não, hoje está bem espaçoso, mas estamos próximos ao mercado público, e no próximo sábado é loz, vamos estar por aqui, visitando a galera, visitando o pessoal, vendo como é que vai acontecer nessa transformação, valeu pessoal, aquele abraço, é isso daí pessoal, valeu campeão, estamos juntos, que Deus abençoe a todos vocês, até no próximo sábado, estaremos por aqui, agradecendo a todo o pessoal de arueira, pedindo desculpa hoje pela nossa voz, estamos um pouco roubos, devido aos trabalhos que fizemos, essa semana, mas vamos embora galera, vamos embora, valeu pessoal, aquele abraço, que Deus ilumine a todos vocês, até no próximo sábado, fique todos com Deus, valeu arueirense, estamos juntos, valeu, o que Deus, valeu, não, Obrigado.